E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem de sereiona que a gente já sabe, né? Dois de fevereiro tá na porta, mulher! Se você me disser, já tenho figurino, mas não tenho maquiagem agora você já tem Bom, eu tô usando essa paleta 1017 da Catarina e Rio vou pegar o azulzinho claro vou fazendo o meu côncavo com um pincelzinho menorzinho de precisão, mais de esfumar Depois eu pego o azul mais escuro da paletinha vou passar por cima desse azul mais claro mas sem subir tanto, pra gente não invadir uma cor na outra aproveito pra já ir puxando ali pra fora em direção às têmporas pra gente fazer essa onda do mar sacou? pegou? pegou? a ondinha, ó lá agora eu vou pegar esse corretivo de alta cobertura da Ruby Rose essa cor é o L3 pra gente fazer o corte ali do côncavo, cut crease da ondinha pra ficar mais limpinho ali a nossa pálpebra agora eu pego o delineador Ciarre eu não sei se fala assim, que é da MAC é um azul maravilhoso, tipo um azul petróleo bonito e eu vou fazer ali por cima do corte eu vou traçar uma linha pra deixar mais recortadinho ali agora por cima dele eu vou pegar essa paletinha make me glow, se eu não me engano, da Zanf vou pegar esse azul e vou fazer a última etapa desse corte do cut crease da onda que é passar o glitter prensado por cima do delineador da MAC agora eu pego essas escamas, é um glitter escama, né? tem gente que chama de diagonal, enfim e eu colo ele, eu tô passando, eu não mostrei porque eu sou louca mas eu passei ali o Magic Fix da Ruby Rose pra colar eles então eu passei por todo ali o meu ossinho, né? de cima, de cima do côncavo e fui só colando, bem linda, bem patrícia e depois eu volto com o delineador e passo só na linha dos cílios porque vai servir de base para os postiços agora eu tô usando um lapizinho que eu não sei o que eu vou fazer na minha vida quando ele acabar que é da H&M, quase H&G aqui da H&M é um verde água ali na linha d'água e volto com as duas sombras do côncavo esfumando a minha linha inferior dos cílios e aproveitando para puxar ah não, calma, adora louca essa paletinha eu amo é da INSTOKIO é a Diamond Eyes e eu peguei a cor azul para poder fazer esse final como se fosse aquele delineado inferior puxando ali para conectar tudo eu tô muito rápida, hein? tô me perdendo de mim mesma mas vocês estão vendo que depois só veio o cílio veio a máscara e as pedrinhas que a gente tá encontrando aí em vários lugares eu tô apaixonada esse glóizinho é da ORA da ORA não é da quem disse e o nome é ORA e a gente tá aí pronta para fazer nossos bate-cabelo, meu amor no 2 de fevereiro, Rio Vermelho onde você estiver em qualquer lugar do Brasil, tá bom? não esquece de me seguir nas redes sociais se inscrever aqui se você for novo e é isso um beijo e fico com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau